o pessoal chegamos agora em são francisco do sul ou são chico como eles dizem aqui vamos conhecer um pouco dessa cidade aqui no litoral catarinense e dizem que é muito boa ali dá para avistar ó mar praia e os lugares aqui é parece ser muito bom então vamos lá conhecer um pouco pessoal nós estamos andando nada mais nada menos do que na primeira cidade ou seja na cidade mais antiga de santa catarina pois é são francisco do sul pode ver os prédios históricos olha aí olhe ó 1920 esse já é novo vire à esquerda na rua fernando machado e depois vire à direita na praça getúlio vargas então tá aí gente ó cidade histórica aqui nós vamos sair de frente com o mar aqui eu acho que é porto aqui sei que essa cidade tem porto não sei onde é que fica mas tem porto e ai tem mercado aqui também vamos dar uma paradinha aqui no mercado e olha aqui ó prédios e aqui o mercado dá uma entradinha lá pra gente ver né parar por aqui opa opa centro histórico bonito prédios antigos o mercado e dá uma olhadinha lá no mercado né o tempo hoje tá fechado e muitas nuvens e aqui tem um deck bastante barcos mas aí dá pra ver o morro lá do outro lado mas tá bastante nublado prometendo chuva acho que vai chover bastante pessoal estamos aqui em são francisco do sul curtindo esse lugar maravilhoso aqui em santa catarina olha pra ela como é que tá cheia e aqui tem um trabalho social da prefeitura importantíssimo que atende deficientes físicos idosos eles pegam esse pessoal e levam pra praia tem umas cadeiras especiais aqui e tal muito bom esse trabalho social aqui que eles fazem na cidade e a praia hoje tá lotada mas também tá um calor gente aqui muito provável que vai chover mas o calor tá muito forte muito bom pra ir na praia aqui tá o pessoal se divertindo um pouco com eu com vôlei e estamos aqui com vôlei e estamos aqui com vôlei e estamos aqui junto com alguns amigos que a gente encontrou também motorromeiros combeiros enfim pessoal que gosta de ficar aí na estrada e acampando aqui tá a nossa joaninha do lado aqui dos nossos amigos aqui da região de santa catarina tá aqui já inclusive deixa eu ver aqui já vi o nosso adesivo aqui ó aqui ó nesse aqui aqui ó rota do tucano viu adesivinho aqui viu adesivo é é já tá coladinho já então estamos com os amigos aqui da região o lugar aqui é maravilhoso e aqui tá a nossa casinha também oi oi eu não queria mas já que você se apresentou vai ficar gravado aqui pra gente aqui aqui tá os nossos amigos batendo papo posso colocar depois lá no meu canal vocês não tem ninguém procurado não né é tá aqui os nossos amigos aqui da região batendo papo nós já estamos criando é raiz aqui porque diz que quando fica muito tempo a gente cria raiz eu não quero criar raiz eu não quero criar raiz porque se eu criar raiz eu acabo não saindo depois eu não vou embora tá aí gente ó um lugar bacana aqui na região e aí aqui tá igrejinha da cidade avenida principal aqui muito legal também bem movimentada e hoje sábado tá cheio de gente a cidade tá cheia então muito carro muita gente muita muito movimento muito sorvete muito sorvete lugar aqui também tem muito sorvete bem pessoal queria dizer pra vocês o seguinte que é muito bom a gente tá por aqui registrando essas imagens e deixando aí pra vocês vocês que querem depois dar uma olhada aí conhecer os lugares por onde a gente tá viajando é só ir lá no nosso canal tá bom e deixa o like lá pessoal eu confesso que essa foi a parte mais difícil do passeio foi subir essa montanha de mais de 200 degraus pra chegar aqui no alto eu nem filmei porque eu fiz várias paradas e velho sabe como que é tem que vir descansando e eu tive que parar várias vezes no caminho então não tem muita graça mas olha a imagem desse lugar gente como valeu a pena estar aqui chama-se Mirante da Enciada Mirante da Enciada exatamente daqui de cima a gente tem uma vista muito bonita da cidade eu consegui fazer essa imagem aqui olha de 360 graus da cidade daqui dá pra gente avistar a Praia da Enciada que é aquela praia que a gente tava lá embaixo agora há pouco e olha aí gente vou dar uma rodadinha devagarzinho aqui pra vocês dar uma olhada e ver que lugar bonito fantástico valeu a pena subir aqui é bem cansativo mas compensa a vista vale a pena olha aí aqui embaixo tem outra praia que eles chamam Praia de Fora essa praia pequena que a gente tá vendo aqui olha aí o morro e o marzão e as ilhas aqui tem várias ilhas né que dá pra gente avistar olha aí ó e também mostrando aqui a Praia da Enciada a Praia da Enciada a Praia da Enciada o próprio nome já diz Enciada porque ela é tipo uma Enciada mesmo com pouca onda é bem calma uma praia boa pra se trazer criança pra andar com a família por quê? porque ela não tem onda forte e ela fica aqui bem no centro praticamente da cidade né e lá nos fundos a gente tá avistando o mirante da Enciada que foi aquele que a gente foi agora a pouco e aí e aí e aí